Ui, o negro voltou a subir, graças a Deus, meu Deus, graças a Jesus, meu Deus, voltou a subir e acumulou alta de 17 centímetros em nível dos últimos 3 dias, que eu não falei que o caba dava, não disseram que ia ser o ano que vem, o caba disse que em 2024 ia ser pior, isso é o miserável, isso é o miserável, Instituto de Pesquisa, Pesquisa Espacial, é o cacento. Jéssica, Jéssica, vai. Boa noite, se quer, boa noite para todo mundo. Obrigado, Jéssica Oliveira. Olha, mais uma vez, está provado que Deus é quem define, é quem decide se cai uma folha, eu digo sempre aqui. Sabe, nós somos brasileiros, cristãos, nós temos fé inabalável. Apesar de tudo que se passa nesse país de querer tirar da família brasileira essa fé, sabe, de querer mudar a cabeça, de querer mexer, sabe, de querer fazer uma bagunça, sabe, de querer acabar, acabar, porque a ideia é acabar com a família brasileira, nós temos uma fé inabalável. E eu disse aqui a vocês, porque todo dia aparecia um técnico aqui, olha, a situação tende a piorar, e 2024, eu digo, vamos embora da Amazônia. Eu só acho tão rindo que tarde, vamos embora. Né, porque eu digo, só era notícia ruim. Um técnico atrás do outro, não, olha, analisando as chuvas, não vão chegar mais, só em janeiro, talvez, talvez em janeiro, nós estamos em outubro. O nível, graças a Deus, já começa a dar boas notícias. E aí, como é que tu vai explicar? Homem, não dê declaração mais, não. É, não, você não sabe, não. Não é um mapa geológico, não é um satélite, que vai, não, não vai, não, não vai, não vai, não vai, não vai. É divino, senhoras e senhores, só quem explica é Deus, é divino, é fé. A oração desse povo ribeirinho, você não tem ideia de como é forte, e eles pedem tão pouco, eles têm muito para eles. Para a gente é nada, para a gente é nada. Você olha a casa deles e faz, meu Deus, mas eles têm uma coisa que você não tem, talvez não tenha, fé. Nunca faltou pão na mesa deles. A criação é a melhor possível. Quantas e quantas histórias a gente já ouviu de crianças que saíram daquelas casas e se tornaram médicos. Sabe, engenheiros, porque estudaram muito, porque viram que o único caminho que tinha era o quê? O estudo para crescer. Mas só que tiveram uma família séria, uma família conservadora, que talvez não tivesse nem internet. Essa que está atrapalhando o teu filho. Essa que o teu filho está atrapalhando o teu, o meu. Lá em casa eu estou com um problema sério. Estou discutindo com a minha esposa todos os dias, Laura. Por causa de quê? Um aparelho de celular. Meu filho está descendo as escadas, arriscado e quebraram a perna. E eu dando gritos. Rick! 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 Oi! Oi! O que foi? É? Hã? Quantas crianças estão desse jeito? Talvez aquela criança lá do interior, que não tem essa internet, essa coisa bacana, que se a gente usasse ao nosso favor, era uma máquina, era uma maravilha de informações, de pesquisa. Mas, lamentavelmente, o Henrique ganhou, agora fez aniversário, ganhou um monte de brinquedo. Eu disse, vai servir de enfeito para o quarto dele. Vai servir de enfeito. Porque vai e volta, eu estou ouvindo ele pedir a mãe, a Mília não pede. Compra mais não sei o que de Roblox. Compra, é Roblox, tem uma moeda lá. É Roblox. O senhor compra, ele não vai nem que esse papo para mim. Primeiro, isso é dinheiro perdido. Dinheiro perdido. Dinheiro perdido. Brinquedo, já disse que eu não compro mais. Para não usar. Quando eu comecei a doar os brinquedos de Henrique, a mãe, não faça isso. Por que não? Ele não usa, pô. Não, mas dê pelo menos os que ele tinha um ano, dois anos e tal. Eu digo, beleza, é esse mesmo. Mas faz seis anos que o nosso filho, ele completou seis anos. E a brincadeira é... Toma cuidado com o teu filho também. Toma cuidado com o que ele está vendo na internet. É viciante, eu sei. É gostoso, eu sei. Que bacana você ter informação. Você vê até a vida do seu artista. Que legal. Mas olha, tem um perigo naquela telinha de seis polegadas, 6.7, 6.5, não sei qual é o teu telefone. Que ali tem um perigo naquela telinha gigantesco. Que você quer ir além. Você quer ir além do que pode ver. E o além está lá. Que acreditem. O além está ali. E quando você vai ao além, teu casamento já acabou. O sexo na tua família já. Não interessa porque as bundudas estão ali, os roludos estão ali, os caras, né? Os bacanas estão ali. Então, vai começando. E outra coisa é um mundo de mentiras, gente. Um mundo de mentiras. Se você entrar na vida de qualquer blogueiro, qualquer coisa, só vive numa lancha ou num carro bacana. O povo não trabalha, não. De onde é que vem dinheiro para manter tudo aquilo? Mas não, só vive vento, champanhe, barco, lancha. Então, sim. E como é que tu arrumou dinheiro? A não ser que seja daquela forma que eu estou pensando. Mas que seja. O corpo é seu, o direito é seu. Mas, peraí, tu não trabalha, não? E quem mantém isso? Como é que você... Entendeu agora? Não acredito em tudo que você vê na internet, não.